Eu estou indo para a piscina Mas tos os onis Mais força não sai para nos me escute Chiqui tu riba mappa perograni Den-me o coração Não é que banda mala não toque das Sim, é que banda bom Me tem um dream e me saco Me está meio E que Se nos isla tem mestre Mas não está ficando estranha, mas não está ficando estranha Tu não está de corso e não está bem e te atura na Mamã não está atrás, duro, mané e mula na Acertada a bula vai a toda a cultura e muita na Me estima, me isla, me tem vergüenza, me espoprisa Dico no positivo, porque eu penso assim na Me estima, me isla, me tem vergüenza, me espoprisa Apreciar o que é possível para progredir em vida Eu me saco no esporte, eu e o corso não está E em de bom, eu não tenho a aumentar Me saco no esporte, eu e o corso não está E aí, eu e o corso não está E aí, eu e o corso não está errando, mané Certo, ele é bom, na diga, nos viramos assim Saco no esporte Certo, eu só te vejo ele para trás, mané Dos bandas bons, dos bandas malutando Quero boasato, e se eu não esteve bem no cheto Saco no esporte, mané Leas Tchau, tchau Tchau, tchau